Dabro Pajolovic Tabarici, bem-vindos meus amigos, camaradas, estamos de volta com Workers and Resources, trabalhadores e recursos da União Soviética tentando fazer o socialismo dar certo enquanto a gente tem um trabalho sendo feito. Eu coloquei uma semeadura nesse outro campo aqui, não sei se vai dar tempo. Outra mudança que eu fiz entre o vídeo anterior e esse foi que eu dei uma reorganizada aqui para a gente colocar uma estação de trem de carga, sendo que vai ser duas linhas, nós teremos duas linhas de trem, uma para exportação e uma para trazer para cá para a cidade, ou então caminhões para trazer para a cidade, não sei ainda, vamos descobrir, a gente vai definir juntos, eu não estou vendo o veículo aqui saindo para fazer esse campo aqui, não, é o campo grande 3, esse aqui, eu achei que ele ia fazer a semeadura aqui nesse cara, mas aparentemente não. Beleza, aqui a gente ainda não sabe a quantidade de tonelada que vai ser utilizada para a colheita, que vai ser aproveitada, mas agora o objetivo desse vídeo é construir algumas coisas que faltaram. Por exemplo, aqui nós temos, eu observei que nós temos aqui o City Hall ou a prefeitura, serve para nada esse cara, para falar a verdade, ele só ocupa mão de obra e espaço, ele informa as mesmas estatísticas até de forma inferior se comparado aos menus que a gente tem aqui em cima. Então eu vou construir primeiro uma universidade, essa universidade médica não, uma universidade técnica, talvez o quartel general do partido comunista, uma universidade aqui ó, só que para colocar a universidade, eu vou pausar um pouquinho, porque eu quero destruir essa passagem de aquecimento, porque eu quero colocar mais alta para a gente poder construir aqui embaixo também, aqui atrás. A cidade, a nossa cidade socialista, ela também não é a mais bonita do mundo, mas, aqui ó, acho que a gente consegue construir uma aqui, uma menorzinha aqui, vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte, consegue ligar a rua aqui, o pessoal ir trabalhar na universidade, né, aqui assim ó, acho que vai ficar lá também, e aí a gente vai designar a galera para trabalhar na universidade, vai faltar um pouquinho de professor, vamos lá então, ó, designar para cá, vamos designar para cá, e vamos ver como é que a gente vai atender aqui de funcionários e professores. Mão de obra qualificada, deixa eu ver se a gente tem alcance, ó, eu posso relocar cidadãos com mão de obra qualificada, para eles poderem trabalhar aqui, depois a gente vai fazer uma pesquisa química, também pesquisa de componentes mecânicos. Além da universidade, deixa eu ver aqui, ó, o nosso... Estou pensando em uma estação de rádio, o monitoramento de poluição é interessante, a gente pode colocar ela aqui, ó, mais próximo da indústria, porque a gente consegue ver a poluição. Veja bem, está vermelhinho ali, é onde está mais poluído, e aqui não tem alcance, tem que colocar uma estação de poluição ali também. A gente coloca aqui, ó, monitoramento de poluição, naturalmente bem poluído aqui perto da indústria do petróleo. Outra coisa que a gente vai construir, na educação, nossa, está muito caro isso daqui, vou deixar para depois, mas eu vou construir a nossa rádio, por quê? A rádio, a gente faz propaganda, e a propaganda vai aumentar a felicidade, diminuir a questão da religião, já que a gente não pode pôr igrejas, né? Rádio Station, agora eu não sei se eu coloco aqui, porque a gente vai precisar de mais prédios. Pô, aqui não vai caber por causa da água. Vou colocar aqui mesmo. Ah, a estação, deixa eu destruir esse cara aqui, ó. Acabou atrapalhando o espaço da estação. Vai demorar um pouquinho para fazer, porque ela é bem grande. Precisamos também de... Ó, aqui já está bem perto da poluição. A gente precisa, se eu não me engano, são 100 funcionários. Vou colocar esse aqui de trabalhadores. Ou assim, né? Ficar mais alinhadinho. Vou mandar esse pessoal para a Rádio Station. Vamos esperar um pouquinho. Porque ela vai estar quase pronta. Ah, rapaz. A Rádio Station, a gente vai precisar de muita gente trabalhando, inclusive gente especializada também. Talvez a gente consiga mandar. Não vai... Não está pronta, ó. Olha o tamanho desse negócio. Beleza. Deixa eu ver se a gente consegue mandar para cá. Vamos dar uma mão de obra daqui também. Para cá. Funcionários. Aqui a gente tem que definir a propaganda. Ó, bem rápido. Precisamos de atores moderadores também. Vamos aumentar a propaganda soviética. Propaganda antirreligiosa, para o pessoal parar de reclamar. E força educacional também. Um pouquinho de esporte. E aqui vai ter a quantidade de pessoas que vão ouvir, e a quantidade de pessoas que têm rádio potencial. Quase 70% da população tem rádio. A gente precisa aumentar o número de especialistas. E aí a universidade vai ajudar. A formar as pessoas, para a gente poder ter mais trabalhadores qualificados, para poder ocupar mais essas vagas, né? Olha lá. A gente está começando a aumentar a felicidade, a cultura, lealdade ao governo, propaganda soviética, e assim por diante. Agora, a gente precisa ver, com todas essas construções, fazer primeiro uma análise. Aqui em cima da estatística da população. 145 desempregados, produtividade 96%. Nossa população de trabalhadores, em idade produtiva, mais de 3 mil. 1.500 bebês, crianças de 7 a 21 anos, que é o pessoal que vai trabalhar, e adultos ainda vivendo com os pais de zero. Agora, a idade média é 19. Metade, praticamente, qual que é a população em total? 6 mil. 1 terço da população tem rádio. Ninguém ainda tem carro. 590 tem televisão. 75 tem computador. E 219 tem educação universitária. Espero que esse número aumente, porque a gente precisa muito dessa educação universitária. Está aumentando um pouquinho. Nascimentos 276, imigrantes 352, e mortes 35. Agora, vamos voltar para ver a situação das nossas fazendas. Ah, legal. Está semeando o último campo. Crescimento. Está nem na metade ainda, gente. Provavelmente, vamos ver o resultado da comida só no próximo vídeo, pois demora bastante para crescer mesmo. E agora, a gente vai... Deixa eu dar uma olhadinha nos... As 306 pessoas trabalhando aqui. Tem muito aço sendo exportado. Só que a gente pode aumentar aqui, 69% de carga para não ficar com excedente. O ferro que está... Gargalando aqui, ó. Então, vamos comprar um pouquinho de ferro. Para a gente não ter esse gargalo, porque eu não vou colocar agora uma outra usina. Ah, esse aqui é precisamente carvão. Carvão. O ferro. Está na capacidade máxima. Ele não está dando conta que eu estou mandando comprar. Na verdade, aqui eu vacilei, ó. Eu acho que eu posso mandar comprar mais minério. E aqui, ó. Eu não preciso comprar... Deixa eu dar uma olhada aqui na minha usina. Carvão. Não precisa comprar ferro aqui, não? Eu acho. Eu vou ter que acompanhar um pouquinho, porque na verdade... é porque é mais barato comprar o minério. Eu não sei se está dando vazão. Eu acho que eu vou ter que comprar ainda. Eu vou fazer o seguinte. Vamos diminuir um pouquinho aqui. E vamos comprar ferro mesmo. Só para a gente poder ter mais... Olha o aço. Tá que tá. Inclusive... Cadê o nosso trem? E eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Carregar 100%. Porque senão... Já voltou? Já voltou, ó. Deixa eu carregar 100% para poder ter espaço. Beleza. Beleza. Carregando 100% de aço agora. Senão vai chegar no estoque limite aqui. Eu vou ter que colocar um armazém. E eu não sei se eu vou fazer isso agora, não. Já por aqui... Nós temos um problema que é o seguinte. O combustível... Ele está sendo... Quando ele enche de combustível... Ele para de produzir. Então, eu estava pensando em colocar um outro trem para a gente levar somente... Veja bem, ó. 7 mil. É caro, viu? Mas vai compensar, porque... 7 mil. Mais ou menos. Agora nós vamos colocar mais um tremzinho. Que a gente vai ter que inverter. Não. Não, por favor. Cruzamento não permitido. Que cruzamento seria esse? Beleza. Vamos colocar mais um tremzinho. Agora vamos verificar o que a gente tem aqui de locomotiva a diesel. Essa... Eu acho que vai ser essa mesmo, porque ela com alguns vagões... Ela tem um preço bem menor. Apesar da velocidade inferior. Mas ela vai dar vazão aqui, ó. Vagão de carga. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. E vamos colocar... Esse cara aqui. E aqui. Vamos embora. Ah, só pausar um pouquinho, porque ele vai carregar somente combustível. que eu não consigo definir o percentual, né, de betume combustível. Depois, pensando em talvez colocar mais um trem, alguma coisa assim, com betume. Então, vamos lá. Está levando 300 toneladas de combustível. O que vai aliviar um espacinho aqui para a gente poder continuar produzindo um betume que está atrapalhando, né, essas paradas toda hora, porque encheu e parou. E vamos faturar bem mais agora, né. É lógico que o outro trem já está chegando. Nós vamos precisar fazer o quê? Aumentar o número de funcionários aqui para a gente poder aumentar a produção. Para aumentar funcionário, antes disso, temos que fazer uma análise aqui pontual. Igreja, o pessoal está reclamando disso. Hospital, pouca gente. Aqui estão reclamando de igreja. Isso que eu gostaria de diminuir. Esporte. Vamos ver aqui, ó. igreja. Todo mundo reclamando de igreja. É, eu vou ter que aumentar a propaganda aqui. 50% para diminuir essa reclamação. Nós precisamos de muito mais gente qualificada para ter uma eficácia. Tem pouca gente. Eu espero que a universidade esteja formando mais mão de obra especializada, porque senão a gente não vai evoluir muito. Vamos ver como é que está aqui, ó. chegando na metade. É bem lento mesmo. A grana cai aceleradamente, mas eu tenho que ver aqui uma situação da nossa balança. Ela está negativa porque eu gastei muita grana neste ano, né, de importação. Muita grana. Cara, veja que petróleo nós estamos importando muito. Isso aqui é um problema que eu já estou observando pelo seguinte. A gente não tem muitos pontos de extração próximos. Tem o ponto de extração aqui, bem pequenininho, bem pouquinho. Depois eu vou conectar aqui. Mas os outros tem mais distantes. Tem uns na água também. e aí fica um pouco complicado. Beleza, deu para semear esse cara aqui e já está crescendo. Vamos ter bastante comida para colheita aqui, bastante crops, milhos, etc. Trigo. Não é muito específico ali não. Vamos ver como é que está aqui, tem 200 trabalhadores na siderúrgica. Eu estou de olho aqui para ver se não vai estourar esse limite. Cadê o nosso trenzinho? Ele está aqui. Eu vou mandar ele de volta para colocar mais vagões. vai para o depósito, meu amigo. Vai para o depósito que eu vou colocar mais vagões nele. Mais um ou dois. Porque aqui vai chegar na capacidade máxima e nós vamos começar a perder dinheiro também. Tem muita gente. Eu queria essa quantidade de pessoas trabalhando lá no petróleo. A gente pode fazer isso. não tem muita gente desempregada não. Vou fazer um efeito muito pequeno ainda aqui. Vai melhorar. Vai melhorar com o tempo. Olha o aço. Lotou. Lotou de aço. Acho que rola de colocar mais um ou dois vagões. Não sei. Vamos lá. Ele está chegando no depósito. Vamos colocar vagão de carga. 67 toneladas. Eu acho que está bom assim. Vai embora logo porque senão nós vamos ter o prejú aqui. Ele vai levar agora 200 toneladas. É a capacidade. Ele vai ter uma capacidade maior do que tem disponível aqui para ele transportar. 90%. Ele vai encher. Vai chegar perto de 200 toneladas que ele vai ficar um tempinho esperando. Beleza. Vamos ver um negócio aqui. Estou de olho nesse número aqui. Educação universitária. A gente pode contratar comprar imigrante do terceiro mundo, imigrante do bloco soviético ou imigrante experts que ele começa a 6 mil. se a gente colocar aqui eles vão direto para universidade. Então a gente pode fazer isso só uma vez. Duas vezes. Para aumentar o número de professores e o número de atores. não adianta nada esses detalhes aqui. Vamos ver como é que está aqui. se o dia trabalhar para poder ajudar a gente. Dois atores e 12 professores 12 de 75. É bom que a própria universidade vai formando. Não dá nem para fazer pesquisa ainda. Beleza. Mas é importante a gente qualificar as pessoas para que a gente possa evoluir no game. Essa cidade de Stoltnaya aqui. Stoltnaya é a nossa vodka. Ela não vai crescer muito. Talvez mais um pouco para cá. Mas depois eu vou explorar ainda outras regiões. Está quase. Vai para o próximo vídeo isso aqui. Agora não estou satisfeito com a quantidade de trabalhadores que a gente tem aqui não. a gente precisa de mais prédios. Tem gente reclamando de jardim de infância ainda. A gente pode crescer para cá. Tem vários tamanhos de prédio mas não vale muito a pena ficar colocando esses prédios. Esse aqui custa 14 mil para 189 trabalhadores. Tem qualidade essas casinhas aqui. Tipo essa casinha tem maior qualidade de vida. Essa aqui também. Mas tem pouquíssimos trabalhadores. Essa aqui é para uma vila melhor. Por enquanto a gente pode focar aqui. Não tem simetria. um negócio aqui. Tem aquecimento tem energia. Tem aquecimento tem energia. Agora a gente pode construir um jardinzinho aqui. Uma escola aqui. comida, né? Um shopping pequeno aqui. Comida. O que é isso aqui, bicho? Ah, já ligou aqui, ó. diversão. Tem os mods desse jogo. Eu não explorei ainda direito. Mas se tiver mod de lazer eu acho que tem um estádio ou algo assim. Com certeza eu vou explorar. Eu acho que nesse game original aqui as duas quadrinhas pra esporte um cineminha pra lazer não está legal, não. Agora três prédios novos tomara que o pessoal não tenha muita preguiça de andar. Vamos ver se a gente consegue mandar esse pessoal qual que é o ponto de ônibus mais próximo aqui. É, tá tudo longe, né? Teria que colocar mais um ponto. Vamos fazer o seguinte. Pra finalizar o vídeo pra não destruir nada errado, né? Muito muito íngreme Gostaria de fazer o seguinte aqui, ó. Mais um dois stop aqui que é o chato. buzz buzz stop então a gente tem acesso desses caras pra cá e vem pra cá. como é o ponto de ônibus novo. Caramba, como o estilo tá cheio pra todo lado aqui, ó. Vamos colocar uns ônibus vizinhos com 80 pra começar dois. Você vem daqui pra cá e vai embora. E você também esperar só um segundinho pode ir embora também. Vai ter gente reclamando de tudo. os três prédios, né? ver a rota que ele vai pegar e a rota que ele vai pegar. isso aqui, ó. Vou fazer já iluminado pra finalizar o vídeo porque aqui não passa ninguém. a gente precisa destruir esses caras aqui. Oh, meu Deus. Eu destruí energia elétrica ou esse cara tá aqui à toa? Deixa eu ver. Eu acho que se tivesse lugar sem luz ficaria apagado à noite, né? Eu espero. Engraçado. Ah, caramba, ó. Esse cara aqui deixou esse cara aqui sem luz porque esse cara aqui agora aonde que esse camarada desse fio de média tensão estava ligado eu não faço a mínima mas eu vou resolver disso da seguinte forma que vô Beleza É, porque eu não tinha reparado Que tava faltando energia ali, não Ainda bem que a gente não tá no inverno, né Bom, pra finalizar o vídeo, então Eu preciso ligar É por isso que eu tenho que usar o destruidor Aqui, ó Que ideia Prolly Bus Aqui tem os ônibus Elétricos Coloquei isso aqui pra ver se os ônibus Utilizam essa rota Pra diminuir o congestionamento aqui Tá ficando muito chato, né Não há três ônibus seguidos pegando pessoas É mais complicado, né Caramba Praticamente quatro ônibus Bom, é isso aí Mais de 30 minutos de vídeo já Acaba que passa o vídeo E a gente nem vê O objetivo desse vídeo foi construir Algumas novas edificações E fazer alguns ajustes na nossa cidade Vamos ver como é que tá aqui Tem mais pessoas Maior influência Ainda não tá muito Mas já ajuda A universidade Ainda tem poucos professores O que não deve tá refletindo muito, né Ó Bastante Pessoa Ó Tinha 222, se eu não me engano 294 agora Maravilha Tá melhorando Tá melhorando E pro próximo vídeo A gente vai vir aqui, ó Na hora da colheita E pra levar o A comida pra exportação E também pra entregar na cidade, né Eu espero que tenha gostado desse vídeo Se gostou Aquele negócio Se inscreva Clica no sininho Clica no gostinha Pra ajudar o canal E até o próximo vídeo Valeu Fui